Já que o mundo tá perdido, já que o mundo tá perdido, já que o mundo tá perdido, não vai me gerar embraçado, todo mundo, todo mundo, todo mundo nu, todo mundo pelado, Já que tá geral pelado, escuta o que eu tô dizendo, todo mundo, todo mundo, todo mundo fudendo, Todo mundo fudendo, todo mundo fudendo, todo mundo fudendo, carai, o DG que lançou essa do momento, hein? Todo mundo fudendo, todo mundo fudendo, todo mundo fudendo, essa é a nova aqui da FUC, novinha tu tá querendo, vem! Todo mundo fudendo, 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 Todo mundo pelado, todo mundo fudendo Já que o mundo tá perdido Não vai me geral abraçado Todo mundo, todo mundo, todo mundo nu Todo mundo pelado Já que tá geral pelado, escuta o que eu tô dizendo Já que tá geral pelado, escuta o que eu tô dizendo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo pelado Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo Todo mundo fudendo